Comparativo de hoje entre Mi Band 7 contra a nova Mi Band 7 Pro. Eu sei que a diferença aqui vai ser grande, vai ser melhor na Mi Band 7 Pro, mas eu quero descobrir se a Mi Band 7 chega um pouquinho perto da Pro. A loja com vocês aqui é 100% de confiança, ela tá acima da média em tudo, pras duas bands ela tá vendendo, no caso a Hong Kong. O link delas também vai tá na descrição, caso alguém tiver interesse, vai tá aí só você conferir depois. Vamos lá começar com a Mi Band 7 então. Pessoal, essa aqui é a versão chinesa da Mi Band 7, e eu aconselho vocês a pegarem essa aqui, já que já tem em português, então não tem necessidade de você pegar essa global do lado direito aqui. Você vai pagar um pouquinho mais caro pra ter a mesma coisa. Aqui vai tá por R$211 então a Band 7, infelizmente não tem cupom disponível pra você aplicar aqui. Já a Mi Band Pro vai tá por R$393, aqui sim tem um cupomzinho de R$1131, você consegue fazer a aplicação, e claramente vocês percebem que tem uma diferença bem grande no preço das duas. Ó, você consegue também fazer a devolução grátis das duas aqui, e também tem a segurança de 75 dias do seguro deles aqui da Aliexpress. Essas são as imagens da Band, da Mi Band 7 pra quem não conhece. Esse aqui é da Band Pro. Pra dizer do formato, pessoal, tem a diferença claramente bem grande aqui das duas, enquanto a Mi Band Pro vai ter um design mais elegante, com essa borda metalizada aqui, brilhante. A Mi Band já vai ter essa passada tradicional dela aqui em silicone lateralmente, e você consegue tirar como se fosse uma pílula o formato delas. É diferente aqui, tá? Aqui vai do gosto de cada um. A Mi Band vai ter 1.62 de tela, enquanto a Band Pro tem 1.64, mas claramente a Band Pro é mais grande. Na parte da resolução de tela, a Mi Band 7 vai ter 192 por 490, enquanto a Band Pro vai ter 280 por 456. Vocês perceberam que aqui não tem tanta diferença de resolução de tela? Brilho aqui e qualidade de tela, eu tenho certeza que vai ser quase a mesma coisa. A Pro vai ter um pouquinho mais de qualidade, mas é pouca coisa. Quando chegar a Pro pra mim, eu vou fazer o review pra vocês terem uma noção. Mas aqui pelos números, é basicamente quase a mesma coisa. Sobre a bateria, a Mi Band 7 Pro vai estar com 235 mAh, enquanto a Mi Band 7, 180 mAh. Porém aqui, dizendo as informações gerais, a Mi Band 7 chega até 15 dias de uso, enquanto a Mi Band 7 Pro chega a seus 12 dias de uso. Agora, por que isso acontece? Por causa que a Mi Band 7 Pro vai ter mais brilho, vai ter o GPS, vai ter mais funções, então faz sentido ela gastar mais do que a própria Mi Band 7 normal. Essa parte aqui, 12 dias. Parte do modo esporte, a Mi Band 7, por incrível que pareça, vai ter mais do que a Mi Band 7 Pro. Ela tem 117 mAh, enquanto a Mi Band 7 tem 120 mAh. Sobre a parte de watch face, as duas vão contar com mais de 100 modos de watch face disponíveis, de graça, lembrando que é de graça, é muito bacana isso aqui. Então não tem muito o que comentar, vai ter só as diferenças mesmo do design de cada uma. Aqui vai ter um assistente de corrida, a Mi Band 7 infelizmente não tem, isso aqui vai ser muito bom, junto com o GPS, que a Mi Band 7 Pro tem, e a Mi Band 7 não tem GPS. Sem falar também do brilho inteligente, que ele vai se ajustar conforme o ambiente que você está, só que é muito bom, a Mi Band 7 também não tem essa função. Aqui a carteira de pagamento, ambas vão ter, mas infelizmente não vai funcionar para o Brasil. Certificação ATM, você consegue aprofundar até 50 metros, as duas vão contar com isso. Aqui vai ter o Sport Data, para ele te dizer como é que está o seu desempenho, junto com o pai, só que auxilia muito bem. Sem falar também que a Mi Band 7 Pro vai ter o suporte assistente de voz, esse Xiaomi. Enfim, você consegue utilizar ele para abrir o WhatsApp, abrir o Google, e assim vai. As duas vão contar também com batimentos, oxímetro, ciclo menstrual para você mexer na agenda, só que não tem segredo, parte de treino, exercício, não muda, procurar o smartwatch, timer, clima, temporizador, cronômetro, vai ter a mesma coisa nas duas. Monitoramento da pressão aqui, é o estresse, vai ter nas duas também. Monitoramento do sono, a mesma coisa. Monitoramento cardíaco, ele está resumindo aqui. O take break, respiração, treinamento no caso, vai ter também nas duas. Agora você que é um público geral, e não liga tanto assim para um GPS, não liga tanto assim para o assistente de voz, de repente uma qualidade um pouquinho melhor, não vai ter grandes diferenças assim não, tá? Porque vocês estão percebendo que a Mi Band 7, ela chega próximo da Mi Band 7 Pro. Mas caso você queira optar por uma Band mais completa, vai da Band Pro, que ela vai ter mais recursos. Mas caso você queira o básico do básico, partimentos, treino, auxiliação, o app ótimo, a Mi Band 7 vai te agradar muito bem também. Então, os pontos foram esses, coloquem na balança qual te agrada mais, o link delas vai estar na descrição, lembrando vocês de novo. Caso tiverem gostado, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal para estar vendo mais comparativos, novidades, promoções, tudo nesse canal. Gente, muito obrigado, e até mais.